Música A administração central da UFSC decidiu não negociar com o Diretório Central dos Estudantes enquanto eles continuarem ocupando a reitoria. Com a ocupação, os serviços como pagamento de bolsa estágio e bolsa permanência não poderão ser processados pela impossibilidade do acesso aos documentos, computadores e demais equipamentos. A decisão foi tomada no início da manhã em uma reunião entre reitor, vice, pró-reitores, secretários, procurador-geral e departamento de segurança da UFSC. Logo em seguida, Álvaro Prata também se reuniu com os diretores de centro para avaliar a situação em cada área da universidade. Recém finalizamos duas reuniões muito importantes. A primeira reunião da manhã de hoje foi com os secretários e com os pró-reitores da administração central da universidade. Analisamos a situação, analisamos a gravidade do momento em que estamos vivendo, trocamos informações, trocamos ideias. Se envolveu também nessa reunião o departamento de segurança da universidade, o DESEG, se envolveu também a procuradoria, se envolveu a agência de comunicação, onde contextualizamos esse grave incidente no contexto de uma instituição pública, uma instituição federal como a Universidade Federal de Santa Catarina. Na sequência, tivemos uma segunda reunião muito importante com os diretores das nossas unidades acadêmicas, dos nossos centros de ensino. Participaram os diretores, participaram os vice-diretores. Colhemos, a partir de cada unidade de ensino, o momento que está sendo vivido e o ambiente que eles estão percebendo à luz das suas unidades acadêmicas. É um momento de união, é um momento onde a instituição precisa se mostrar de uma forma muito firme, mas unida. E é preciso que todas as decisões que tomemos daqui para frente sejam decisões consensuadas. Por isso que estamos ouvindo toda a comunidade. No primeiro dia após a tomada da reitoria, os estudantes proibiram a entrada de funcionários da administração central, servidores terceirizados e da imprensa. A gente faz reuniões diárias, a gente está organizado em comissões, então cada comissão fica responsável tanto por questões estruturais, como higiene, alimentação, quanto questões realmente de organização do movimento, tiragem de materiais, reuniões. A gente tem todas as noites, estão todos convidados, todos os estudantes, às nove e meia da noite, todos os dias. E as comissões fazem suas próprias reuniões em tempos diferentes, de acordo com a sua demanda. E toda noite firme uma reunião geral que a gente tira os encaminhamentos para o dia seguinte. Esse movimento é um movimento pacífico que busca o diálogo com a reitoria. Pela tarde, o reitor se reuniu com o Diretório Central dos Estudantes e informou a decisão de não negociar enquanto a reitoria estiver ocupada. A gente está disposto a negociar e estamos aqui para isso. Todas as decisões que vão ser tomadas vão ser tomadas em assembleia, a diretoria do DC não delibera sobre isso, mas a diretoria do DC está participando da ocupação, está ocupando junto. Então a posição da diretoria do DC é, se o reitor não quer negociar, a gente mantém a ocupação. Essa é a posição da diretoria do DC. Acabamos de ter uma reunião com o movimento estudantil e nós comunicamos ao movimento estudantil que a reitoria e a administração da universidade está sempre ponta para a negociação, para o diálogo. Nesse momento, para que possamos retomar o diálogo e retomar a negociação, é preciso que os estudantes desocupem a reitoria da Universidade Federal de Santa Catarina.